Olá, viranistas! Sou o professor Cássio, do Instituto Dachê, e hoje vamos falar sobre a metodologia Suzuki. E para todos os interessados pela metodologia, é importante fazer a leitura do livro Educação é Amor. É importante dizer que o método é diferente de metodologia, e os professores devem ter capacitações para dar aulas. Agora vamos falar um pouco sobre a filosofia. Nesse vídeo, preparei um resumo sobre o livro. Então, se você está gostando e achando o assunto relevante, se inscreva no nosso canal, que vamos colocar mais vídeos sobre o assunto. O livro Inicia Falando é sobre as crianças aprenderem sua língua materna sem esforço. Suzuki fala que o meio influencia a ter resultados mais rápidos, e a repetição gera mais habilidade. Lembrando que o Japão estava passando por tempos difíceis, após a Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, o Suzuki iniciou o desenvolvimento do método. A filosofia tem como foco central acelerar o domínio das habilidades, fazendo com que a criança tenha melhor adaptação ao meio, tendo valores e virtudes nobres, com um comportamento educado e disciplinado. Ele fala muito sobre transformar vidas para melhor. Pessoas com sensibilidade, sem ter como objetivo grandes músicos, mas bons seres humanos. Outra coisa importante do livro, todas as crianças podem aprender. Para o Suzuki, o potencial de cada criança é ilimitado. Ele tem capacidade de aprender tudo com uma boa educação. No livro tem várias histórias de crianças deficientes, que conseguiram tocar com muito esforço e disciplina. Uma história fala de uma menina de 6 anos, que sofria de paralisia infantil. Não conseguia controlar o lado direito do corpo. Quando tocava, a música Brilha Brilha Estrelinha, sempre que chegava no final, pelo seu descontrole, o arco voava longe. E a mãe sempre ia lá e pegava o arco várias vezes no dia, sem desanimar. Então, o professor que estava dando aula, ficou preocupado e pediu um conselho ao Suzuki. Ele fala para eles que ambos, o professor e os pais, deveriam aceitar o fato e perseverar. Então, no tempo de 6 meses, a menina conseguiu tocar a música do começo ao fim, graças a seu treinamento diário e a coragem. O amor da mãe conseguiu tocar. Então, se os pais e o professor tivessem desesperado ou desistido, jamais teria gerado essas habilidades. E o final da história é que a menina se recupera da paralisia e volta a se movimentar de maneira normal, graças à ajuda do violino. Outro ponto legal é sobre o ambiente onde a criança nasce. Isso é muito visível. Exemplo, vocês já repararam como tem crianças que têm comportamento parecido com outros pais? Então, o meio influencia diretamente na educação. O Suzuki fala em criar um ambiente agradável para despertar motivação e desejo em aprender. Outro assunto é habilidade gera mais habilidade. Ele fala que toda criança adora repetir aquilo que sabe com perfeição. Gera cada vez mais afinidade com a peça. Outra questão importante do livro é sobre os pais. É o diferencial da metodologia. Isto não existe no ensino tradicional de violino. Além de ser pai, também é professor. O pai deve estar sempre presente nos estudos, em casa, como na aula com o professor. Por hoje é isso. Se gostou, deixe um comentário e dê sugestões. Até a próxima! E aí Ele fala de uma metodologia Suzuki. Então, acho que dá para entender? Você entendeu? Vamos de novo. Eu acho que eu errei no modo de falar. Ah, desculpa, cara. Estou errando demais. Desculpa. E aí Ah, desculpa! !